Dá uma olhadinha aqui gente, ó, vamos fazer um negócio aqui, 100, 110 mil, vamos fazer um piquinho, não vou revelar pra quem né, peraí, não deixa aqui, confirmar né, segura, tamo aqui aonde? No Burja Larapa, vem cá, vem cá, vem cá, não posso revelar pra quem, transferência concluída, vem cá valor, 110 mil, dia 15 de outubro, às 10h45, horário do Brasil, aqui já são 4h46 da tarde, esse é o jogo, o risco dignifica o sucesso, Só digo isso pra vocês, eu não tô postando isso aqui pra migar lá, eu tô falando que quando eu faço um pique 110 mil, quer dizer que eu tenho que botar 110 mil pra girar, e muitas vezes você tem medo de colocar o dinheiro pra girar, então eu coloco o dinheiro pra girar, invista, o risco dignifica o sucesso, amante